Descobrimos um problema, velho. Descobrimos um problema, era o Vita, velho. Aí o SMzinho, você fala pra ele, ó, clica num negócio aí que vai. Aí ele manda assim, ó. Mas que droga! Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer nada! Que lugar! Nada funciona no jogo dele. Calma! Segura! Eu só acho que as pistas vão ser um pouco doidas, viu? Vai, né? Meu Deus, tem um mortal de... Isso aí é NeoRuxo! Mano, do céu, olha a subida que tem lá na frente, velho! Meu Deus! Boa sorte! Puta que pariu! Que foi, mano? Ah, comecei logo nessa brecha agora, velho. Ah, o labirintite aqui mudeu, viu? Meu Deus, eu tô correndo! Jesus amado, velho, que é isso aqui? Aaaaaaah! Eu tô correndo! Mano do céu! Meu amigo, aqui é loucura, velho, velho! Tem lava! Eu saí até do mapa, meu irmão! Confusão do caralho! Ai! Meu Deus, como é que eu fiz isso? Meu Deus, eu não sei como eu fiz isso! Louco, tá? O jogo tá louco, tá, fi? E de graça, né? Ei, o jogo dá pra... Dá pra ficar no teto o jogo aqui que eu tô vendo, viu? Ai! 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 Acabou a bucha, Lê! Ai! Eu vi essa lava aí, viu? Você fica quieto, você não viu nada, não! Ai! 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 Caralho, o carro anda pela parede, tipo uma aranha! Mano, vai ser difícil, velho! Aaaaaaah! Obrigado, Jabu! Socorro! Estou tudo de lado! Se eu pular, eu morro, eu acho! Fudeu! Fudeu! Nem arriscar! Empurra não, corno! Tô vontade de pular da ponta! Ai! Meu Deus, velho! O que tá acontecendo? Esse carro aí tá roubado, hein? Aqui, ó! Pula! Como é que você fez isso? Como é que eu vejo as pistas? Pula aí! O mapa da pista, pra saber que volta a gente tá direito, assim! Não tem não, viu? Tem não, né? É no feeling, né? Volta 1 de 3! Volta 1 ainda! Volta 1 ainda! Lá em cima tá ali, ó! No canto superior esquerdo! Lá em cima, no canto superior! Lá em cima, no canto superior! E aí, Bansio? Esquerdo! Superior esquerdo! Superior esquerdo! Não dá pra ser lá em cima, no inferior, eu acho! É o canto superior de cima! É lá em cima, no canto superior de cima! É o esquerdo! Ai, eu tô batendo muito! Bora, Jabu! Cara, a gente não completou nenhuma volta ainda, velho! É, são só 14! Quê? Ah, são 3? Que cachorro! Brincadeira! É meme! Ai! 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 Meu Deus! Quase que eu caí pra fora do mapa! Não, Degraude! Carmo, Degraude! Ai! Ai! Degraude! Doideira da porra, Degraude! Eu fui uma doideira aqui, não entendi nada! Segurou! O Degraude tá roubando, Degraude! Tô vendo esse roubo aí, vô! Eu tô voando só! É! Isso aqui é carro, não helicóptero não! Vamos ver, irmão! Agora que eu vi! É! Mas pensa que tem um monte de atalho, velho! Fica brincando aí! Não! É um atalho que eu tô usando, só que caralho! Ele deu uma volta aí, velho! E acabou! Ai! Que cachorro! Eu não posso cair duas formas, não se terei, velho! Ai! Tem uma par de atalho no mapa! Eu vi uma setinha no lugar, nada a ver! Ai, dá pra pegar boost na parede, velho! Falou, Degraude! Não, não, não! Mano, quem for... Eu caí! Falou, Degraude! Grafa! Olha ali a rampa do lado, ó! É que não dá pra ver antes! Vou buscar, viu, Victor? Busque! Ai! Ei, Bâncio! O que é isso? O quê? O Bâncio tá... Passando por mim voado, velho! Ô, bicho! Tá na cola do Victor! Uma volta de três ainda? É! Meu senhor amado! A gente tá chegando onde? São Paulo, é? Daqui a pouco aparece um pau de arara aí! Ei! Vai descer a onda! Olha aí, mano! Que da hora! Vocês viram o que eu fiz? Ei! Ei! Descata! Bati na barreira, ó! Bateu na massa? Ei, Degraude! Ei, Degraude! Ei, Degraude! Ei, Degraude! Ei, Degraude! Meu Deus! Não, não, não! Degraudei! Não, não, não! Não, não! Vai tomar no cu, Degraude! Não! Não! Aceite o não, Degraude! O que eu fiz? Não, aceite o não! Eu vou tentar pegar um atalho ali, velho! Eu fui seguir uma lã no teto, me fodi! Você bateu em mim, meu carro deu um pirocóprio. Eu morri, eu morri, meu carro voltou lá pra trás. Ei, o banco tá em primeiro. Eu não, eu não. Tá com medo, Jabu. Entendi ali não. Deixa aqui. É? Vou acabar esse cheio de problema, vai se resolver? Come poeira aí, tá? Não pego mais não, velho, Jabu. É, eu pego assim, pego assim. Merda! Daqui a pouco você vai entender que vai ter um cara aí pro Jabu. Lhe seguindo e você batendo no meio do nada. Olha o Bust ali, tô vendo o Bust ali. Vem cá, Bust, dá um abraço. Cai na lava. Deu baixa. Que era? Tem alguém aqui? Tem. Tem não, Bust? É o Degras, velho. É o Degras, ó. Tá o Ale, filha da mãe, velho. Eu não, pô. Fala, Jabu! Coloquei. Estou pra trás aí. É, né? Meu Deus, o que eu tô fazendo? Olha o sapato cortando o caminho. Eu tô subindo um prédio. Fui inventado, despaquei. Fui até pra trás do Renilson agora. Cadê outro? Tem uns atai, mas tem que aprender a fazer pra não fazer essas merda aí, né? É, o problema é esse. É aprender, né? Os caras dando a vida. Meu Deus! Como que eu fiz isso? Eu tô com o nariz escorrendo, mas não consigo soltar o controle pra limpar a meleza. É, o Degras do... Ah, tira. Esse bilhão da puta tá juntando o boost, né, velho? A estratégia do jogo é essa, meu amigo. Juntar boost pra usar tudo de uma vez. Tô chegando, hein? É impossível, velho. Conseguir o Jabu, velho, aqui, velho. Obrigado, meu Deus. Eu cheguei nele uma vez. Os ambientes que ele vai, rola tiro. Cala a boca. Cala a boca, meu Deus. Chegou geral aqui, hein? Ei, ei, Degras, esse teu carro aí é alterado, né, velho? Mais ou menos. O Vito tá em primeiro? O Vito tá em primeiro? Quem tá jogando na conta dele, hein? Não vou falar, vai. Não fala comigo, não. Fala comigo, não. Tô puto aqui que o Rango tá esfumando. Tá concentrado. Tá ali, tá ali. Dá pra ver ele, Alê. Ai, caiu. Alguém caiu. A placa de pari. Tá de sacanagem, velho. É verdade, né, Samizinho? Ah, velho. Alguém tem que me lembrar que era eu, né, velho? Que eu era eu, né, velho? Vocês são filha da puta, velho. É possível que eu bati... Eu não vi o Chavo bater, não, no prédio, velho. Meu Deus, como é que eu fiz isso agora? Meu Deus, como que eu fui pra fora da pista assim, meu irmão? Que isso? Ah, aqui já era pra mim. Eu não acredito que eu pedi um ponto de controle. Graças a Deus. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Esse menino é nada, velho. O carro tá parecendo a peste de um avião. Velocidade do filho da peste. É muito louco esse bagulho aqui, filho. Acho mais ninguém, não. Sai do meio, Vito! Fala comigo, não, negrado! Vai, filhão! Vai, filhão! O carro quebrou. Quebrou, quebrou. O controle funciona nesse... Funciona, funciona. Pô, rapaz. Então, quando vocês quiserem, pode chamar. Tem que acabar esse aqui que tá... Tá desmontadíssima. Aqui tá. Por isso, eu vou mexer no meu carro aqui. Vou chunar ele. Aí, eu tô correndo sozinho aqui. Cadê o pessoal, velho? E essa voada aí eu vi, viu? Sai daqui, seu cachorro. Desgraçado, juntando o boost, velho! Não acredito! Não acredito! Não, desgraça! Ah, não. Caralho, Vianne! Ia ser... F***ing play, velho! Jabobo, avançou! Sai daqui, seu cachorro! Sai, ele! F***ing play! na frente! Volta pro Lobby aí pra chamar o Torraga. Eu tô com o olho lá grimando de não piscar, velho. É de se perrar, velho. Caralho, doido! Nossa senhora. Eu tive muita sorte que o último boost carregou no último momento, velho. É, torna pro Lobby aí que o Torraga acho que vai entrar, velho. Nossa, velho, eu ia fazer uma play ali, velho. Falta que o carro me bateu. Eu espero que a galera tenha que ir por lá no play que eu fiz ali, viu? Torna pro Lobby. Tô no Lobby, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Tchau, tchau.